Acessando o Web Choice Soluções, entre com o código da sua loja, usuário e senha. Em seguida, escolha o canal de venda da unidade operacional ao qual está associado. Pressionando o botão trocar canal, o usuário acessa outra unidade ou canal de venda sem sair do sistema. Para sair do sistema, pressione o botão de logout.